Eles odeiam a democracia, eles são de direita, eles são preconceituosos, eles têm horror à política de cotas, eles têm horror à vida progressista, eles têm horror a isso, eles são de direita e ainda usam o nome de Deus, esse Bretas usava o nome de Deus, um falso evangélico. Eu sei o que é Deus, porque se eu não fosse Deus eu não estava vivo hoje. Eu sei o que é Deus, o que é Deus sozinho numa cela 22 horas por dia. Esse cara não sabe nada do que é Deus, esse é um anticristo, esse cara que vai prender mulher. Quantas mulheres houve presas de presos da Lava Jato, quantos filhos, quantos irmãos, método fascista.